Quando você me veja Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Simplesmente seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor Simplesmente seu admirador Troco tudo, faço qualquer coisa Pulo de asa delta pra ganhar o seu amor Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover A tarde vai cair A noite vai rolar A madrugada vai surgir Tem um dia lindo e a gente não se larga mais A tarde vai cair A noite vai rolar A madrugada vai surgir Tem um dia lindo e a gente não se larga mais Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Pétalas de rosas do céu irão chover Quando você me beija Me beija, me beija, me beija agora Me beija, pétalas de rosas do céu